Para que um experimento sirva como um meio efetivo para estudar o custo do desenvolvimento de um processo, ele deve oferecer o máximo de oportunidades para que o sujeito experimental se engaje nas mais variadas atividades que possam ser observadas e não apenas rigidamente controladas. Uma técnica efetivamente usada por Orvigotsky com esse propósito foi a de introduzir obstáculos ou dificuldades na tarefa de forma a quebrar os métodos rotineiros de solução de problemas. Por exemplo, no estudo da comunicação infantil e da função da fala egocêntrica, o Orvigotsky elaborou uma situação tal que requeria da criança o engajamento numa atividade cooperativa com outras crianças que não conseguiam compartilhar sua linguagem, estrangeiras ou surdas. Um outro método utilizado era o de fornecer caminhos alternativos para a solução do problema, incluindo vários tipos de materiais, chamados por Orvigotsky, de auxiliares externos, que poderiam ser usados de maneiras diferentes para satisfazer as exigências do teste. Através da observação cuidadosa do uso que as crianças, em diferentes idades, sob diferentes condições de dificuldade, faziam dos auxiliares externos, Orvigotsky procurou reconstruir a série de mudanças nas operações intelectuais que normalmente se expressam gradativamente no curso do desenvolvimento biográfico da criança. Uma terceira técnica utilizada era a de colocar a criança frente a uma tarefa que excedesse muito os seus conhecimentos e capacidades, procurando com isso evidenciar o início rudimentar de novas habilidades. Esse procedimento está bem ilustrado nos seus estudos sobre a escrita, no capítulo 7, em que crianças pequenas recebiam papel lápis, pedindo-se que fizessem apresentações de eventos, pondo a amostra, assim, para o pesquisador, a compreensão mais precoce que a criança tem da natureza do simbolismo gráfico. Com esse conjunto de procedimentos, os dados críticos fornecidos pelo experimento não são o nível de desempenho como tal, mas os métodos pelos quais o desempenho é atingido. Esse contraste entre os trabalhos experimentais convencionais centrados no desempenho em si e o trabalho de Vygotsky, preocupado com o processo, tem sua expressão contemporânea em estudos recentes de pesquisadores americanos sobre memória em crianças. Em muitos estudos, inclusive vários dos nossos, apresentavam-se para crianças de várias idades listas de palavras a serem lembradas e analisavam-se o desempenho, medindo-se o número de palavras recordadas e a sua ordem. A partir desses indicadores, os pesquisadores procuraram inferir se as crianças pequenas engajavam-se ou não e em que extensão em atividades organizadoras como estratégia de memória. Por outro lado, John Flavel e seus colegas, usando procedimentos muito parecidos com aqueles usados pelos colaboradores de Vygotsky, apresentavam às crianças os elementos a serem lembrados e os instruíam no sentido de fazerem o que quisessem para ajudá-las a lembrar. Observaram, então, as tentativas das crianças para classificar os itens, os tipos de agrupamentos realizados por ela e outros indicadores de sua tendência a usar estratégias organizativas no processo de lembrança. Da mesma maneira que para Vygotsky, a questão central é o que as crianças estão fazendo, como elas tentam satisfazer as exigências da tarefa. Associado a isso, gostaríamos de tornar claro com um conceito básico do método experimental e da abordagem teórica de Vygotsky, que, acreditamos, tem sido amplamente interpretado de forma incorreta. Em vários pontos do texto, ao referir-se à estrutura do comportamento, Vygotsky usa um termo que nós traduzimos como mediado. Às vezes, esse termo é acompanhado de um desenho mostrando um estímulo, uma resposta e um elo de mediação, entre eles, por exemplo, o SXR. O mesmo termo, eventualmente a mesma forma de representação, é gráfica, foram introduzidos nas teorias norte-americanas de aprendizado nos Estados Unidos no final dos anos 30, tornando-se muito popular nos anos de 1950, na medida em que foram feitas tentativas de estender as teorias baseadas na associação, estímulo-resposta e aprendizado a comportamentos humanos complexos, especialmente a linguagem. É importante ter sempre em mente que Vygotsky não era um adepto da teoria do aprendizado baseado na associação, estímulo-resposta, e não era sua intenção que a sua ideia de comportamento mediado fosse interpretada nesse contexto. O que ele, de fato, tentou transmitir com essa noção é que, nas formas superiores do comportamento humano, o indivíduo modifica ativamente a situação estimuladora como uma parte do processo de resposta a ela. Foi a totalidade da estrutura dessa atividade produtora do comportamento que Vygotsky tentou descrever com o termo mediação. Várias são as implicações da abordagem teórica e do método experimental de Vygotsky. A primeira é que os resultados experimentais podem ser tanto quantitativos como qualitativos. Descrições detalhadas, baseadas em observações cuidadosas, constituem uma parte importante dos achados experimentais. Para alguns, esses achados poderiam parecer meramente anedóticos. Para Vygotsky, no entanto, tais observações, se realizadas objetivamente e com rigor científico, adquirem status de fato confirmado. Uma outra consequência dessa nova abordagem experimental é a ruptura de algumas das barreiras tradicionais entre os estudos de laboratório e de campo. Dessa forma, observação e intervenção experimental podem ser executadas numa situação de brinquedo na escola, no ambiente clínico, frequentemente tão bem quanto ou melhor do que no laboratório. As observações sensíveis e as intervenções imaginativas relatadas neste livro comprovam essa possibilidade. Finalmente, ao invés do método clássico, o método experimental que procura traçar a história do desenvolvimento das funções psicológicas alinha-se melhor com os outros métodos históricos nas ciências sociais, incluindo a história da cultura e da sociedade ao lado da história da criança. Para Vygotsky, os estudos antropológicos e sociológicos eram coadjuvantes da observação e experimentação no grande empreendimento de explicar o progresso da consciência e do intelecto humano. Então, a nota biográfica sobre o L.S. Vygotsky. Levi-Seminovich Vygotsky nasceu no dia 5 de novembro de 1896 na cidade de Orsha, no nordeste de Minsk e na Bielorrússia. Completou o primeiro grão em 1913 em Gomel, comendado de ouro em 1917, após graduar-se na Universidade de Moscou, com especialização em literatura, começou sua pesquisa literária. De 1917 a 1923, Vygotsky assinou literatura e psicologia numa escola de Ingomel, onde dirigiu também a sessão de teatro do Centro de Educação de Adultos, além de dar muitas palestras sobre os problemas da literatura e da ciência. Durante esse período, Vygotsky fundou a revista literária Veraski. Foi aí que publicou sua primeira pesquisa em literatura, mais tarde reeditada, com o título A Psicologia da Arte. Também criou um laboratório de psicologia no Instituto de Treinamento de Professores, onde dava um curso de psicologia, cujo conteúdo foi publicado mais tarde na revista Psicologia Pedagógica. Em 1924, Vygotsky mudou para Moscou, trabalhando primeiro no Instituto de Psicologia e depois no Instituto de Estudos das Deficiências, por ele criado. Ao mesmo tempo, dirigiu o Departamento de Educação de Crianças Deficientes Físicas e Retardados Mentais em Narcompros, Comitês Populares de Educação, além de dar cursos na Academia Krupskaya de Educação Comunista na 2ª Universidade Estudual de Moscou, posteriormente chamada de Instituto Pedagógico Estudual de Moscou, e no Instituto Pedagógico Hertzen, em Leningrado. Entre 1925 e 1934, Vygotsky reuniu em torno de si um grande grupo de jovens cientistas que trabalhavam nas áreas da psicologia e do estudo das anormalidades físicas e mentais. Simultaneamente, o interesse pela medicina levou Vygotsky a fazer o curso de medicina, primeiro no Instituto Médico em Moscou e, posteriormente, em Kargov, onde também deu um curso de psicologia na Academia de Psiconeurologia da Ucrânia. Um pouco antes de sua morte, Vygotsky foi convidado para dirigir o Departamento de Psicologia do Instituto Soviético de Medicina Experimental. Morreu de tuberculose no dia 11 de junho de 1974, segundo a R. Luria. Então, a primeira parte, teoria básica e os dados experimentais, o instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança. O propósito, o meio deste livro, é caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se formavam ao longo da história humana e de como se desenvolvem durante a vida de um indivíduo. Essa análise se preocupará com três aspectos fundamentais. Qual a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e social? A primeira. A segunda. Quais as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse um meio fundamental de relacionamento entre o homem e a natureza? E quais são as consequências psicológicas dessas formas de atividade? Terceiro. Qual a natureza das relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem? Nenhuma dessas questões tem sido adequadamente tratada pelos estudiosos preocupados com a compreensão da psicologia humana e animal. O Karl Stumpf, um eminente psicólogo alemão do começo do século XX, baseou seus estudos num conjunto de premissas completamente diferentes daquelas que empregaria aqui. Comparou o estudo das crianças botânicas, enfatizando o caráter botânico do desenvolvimento, que ele associava à maturação do organismo como um todo. O fato, no entanto, é que a maturação, por si, é um fator secundário no desenvolvimento das formas típicas e mais complexas do comportamento humano. O desenvolvimento desses comportamentos caracteriza-se por transformações complexas, qualitativas de uma forma de comportamento em outra, ou, como o Hegel diria, uma transformação de quantidade em qualidade. A noção corrente de maturação como um processo passivo não pode escrever de forma adequada os fenômenos complexos. Apesar disso, como a Giesel acertadamente apontou, continuamos ainda a utilizar a analogia botânica em nossa descrição do desenvolvimento infantil, por exemplo, dizendo que os primeiros anos de educação de uma criança ocorrem no jardim de infância. Atualmente, vários psicólogos têm sugerido que esse paradigma botânico seja abandonado. Em resposta a essa crítica, a psicologia moderna subiu um degrau na explicação científica, adotando modelos zoológicos como base de uma nova abordagem geral na compreensão do desenvolvimento infantil. De prisioneira da botânica, a psicologia infantil torna-se agora encantada pela zoologia. As observações em que esses modelos se baseiam provêm quase que inteiramente do reino animal e as tentativas de resposta para as questões sobre as crianças são procuradas na experimentação animal. Observa-se que tantos resultados da experimentação como o próprio procedimento para obtê-los estão sendo transpostos dos laboratórios de experimentação animal para as creches. Essa convergência entre a psicologia animal e a psicologia da criança contribuiu de forma importante para o estudo das bases biológicas do comportamento humano. Muitos pontos de união entre o comportamento animal e o da criança têm sido estabelecidos em particular no estudo dos processos psicológicos elementares. Como consequência, no entanto, surge um paradoxo. Quando estava em modo paradigma botânico, os psicólogos enfatizavam o caráter singular das funções psicológicas superiores e da dificuldade de estudá-los por métodos experimentais. Porém, abordar a zoológica dos processos intelectuais superiores, aqueles que são característicamente humanos, levou os psicólogos a interpretá-los não mais como algo singular, e sim como uma extensão direta dos processos correspondentes nos animais inferiores. Essa maneira de teorizar aparece particularmente na análise da inteligência prática das crianças, cujo aspecto mais importante é o uso de instrumentos. Então é isso aí. Um pouquinho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado da vida. Tinha curtido um like, não curtido um deslike. Até a próxima.